Se inscreva no canal, se inscreva, deixa um like, comentário, também uma sugestão de vídeo E aí Vamos aqui no bairro Cruzeiro Aqui é a rua que eles falam, a rua do Cruzeiro Na verdade acho que tem outro nome aqui A verdadeira rua Antônio Nascimento Estou informando que tem muitas pessoas que perguntam Falaram para mim deixar por onde eu passar aqui em Conquista, deixar o nome da rua Porque muitos não moram mais aqui em Conquista e faz tempo Aí para recordar Estou falando aí Eu creio que lá também é bairro Cruzeiro Essa rua aqui é a rua Riqueta Pratos A escala aqui está vendo essa mata aqui E aí é o posto escuro aqui E aí mata mesmo aqui Até a entrada aqui que a gente entra aqui Vai sair lá do outro lado Minador de rua Tem um minador de rua não rapaz Minador de água aí Que acho que passa por debaixo de Conquista Aqui é o Barra Petrópolis Aí agora construiu essa praça aqui Alguém vindo de lá e sair aqui Eu não sei se está tendo água ainda Está minando água aí Vai fazer essa praça aqui Ficou bom aí que fez Aí vai fazer essa pracinha Assistindo no meio tinha uns paredes de cimento Aqui água escorria A gente começa de lá Olha essa matona toda aí Aqui vai o bairro Guarandim Aqui vai o fio A gente passa de lá E aí E aí É isso aí Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez Eu faço vídeo de motovlog na minha cidade Em Vitória da Conquista Bahia Aí você já não é inscrito já se inscreve no canal aí Deixa um like para fortalecer Deixa um comentáriozão Se tiver também alguma sugestão de vídeo para deixar aí Os comentários E aí 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 O vídeo vai chegando ao fim Espero que você tenha gostado E aí E aí E aí E mais uma vista fortalecida Deixando Se não é inscrito se inscreva no canal Deixa um joinha Deixa também um comentário E aí E compartilha aí Com familiares Com amigos E aí Esse canal chega a mil inscritos E aí E também já começar agradecendo Até a última atualização Tava com 320 inscritos E aí E aí E agradecer todos os 320 Coração, que Deus abençoe todos vocês E fui, rapaziada E fui, rapaziada